Além de produzir carros luxuosos, a Porsche agora está de olho em um mercado que está cada vez mais aquecido, o de bicicletas elétricas. A marca está investindo pesado nesse nicho e pode causar uma bagunça nas principais concorrentes. Será que o primeiro Porsche de muita gente pode ter duas rodas e não quatro? Acompanhe. Quando a gente fala em Porsche, o que vem à mente são os carros potentes e luxuosos. Mas a empresa está mirando em outro nicho e não está querendo perder. A montadora está investindo pesado no ramo de bicicletas elétricas, em parceria com a holandesa Ponock Investment BV, e já até criou duas empresas para essa empreitada. A primeira empresa vai receber o nome de Porsche e-bike Performance GMBH. Ela vai ser responsável por desenvolver os componentes das e-bikes, como motores, baterias e até o software de acionamento. A Porsche comprou recentemente a fabricante de bicicletas elétricas Fazua e deve utilizar a tecnologia já existente para o novo projeto. A segunda empresa que vai ser criada vai se chamar P2 e-bike GMBH. A função dela é produzir as bicicletas elétricas e fazer a distribuição. Segundo a montadora, além de continuar a desenvolver o sistema de acionamento da bicicleta elétrica Fazua, A empresa vai criar novos motores elétricos de bicicleta poderosos, que poderão ser vendidos a outros fabricantes. O interesse da Porsche por e-bikes já é antigo e pode ser uma preocupação para as concorrentes, como Bosch, Brose, Bafunk, Shimano e Yamaha. E o governo dos Estados Unidos anunciou a morte do líder da Al-Qaeda em uma operação militar realizada em Cabu, capital do Afeganistão. Nela, os norte-americanos usaram um míssil bem poderoso de última geração, semelhante a um drone. Trata-se de um dispositivo de tecnologia super avançada. Vamos conhecer os detalhes? Vamos lá! O nome do míssil é bem forte, Hellfire, uma sigla perspicaz que remete a fogo do inferno e que significa Helicopter Launched Fire and Forget. Em uma tradução rápida, seria algo como fogo e esquecimento lançados de helicóptero. Esse equipamento é disparado por um drone e não é explosivo. Ele possui seis lâminas na ponta que giram em alta velocidade. Dessa forma, o míssil consegue perfurar e dilacerar o alvo instantaneamente. A poderosa arma custa cerca de 225 mil reais em uma conversão direta para nossa moeda. Trata-se de um dos mísseis mais usados em operações, como a realizada no Afeganistão no último domingo, e que resultou na morte do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zahiri. O dispositivo também é bem grande, com cerca de 1,6 metro de comprimento, pesando 45 quilos. Ou seja, além de ser usado diretamente contra alvos humanos, o míssil pode ser usado contra construções e até mesmo para abater aviões. Os Estados Unidos justificam o uso desse modelo de míssil, após ele ter sido criado para evitar o abate de civis durante as missões. Isso porque, teoricamente, um míssil explosivo poderia causar vítimas além do necessário. Por sua vez, o drone que dispara o Hellfire é um pouco mais convencional. O famoso Predator, utilizado pela Força Aérea dos Estados Unidos desde os anos 90, tem 15 metros de envergadura e pesa mais de 500 quilos. Ele também tem uma autonomia de voo de mais de 1.200 quilômetros, sendo considerado por muitos especialistas como o drone mais poderoso do mundo. A CIDADE NO BRASIL